Fala galera, Fernão Batistoni. Galera, desenvolvimento gera envolvimento. Por que eu estou falando isso? No mundo empreendedor, muitas vezes a gente começa com aquela empolgação lá em cima, querendo desenvolver um negócio, uma atividade nova, mas conforme vai passando o tempo, a gente vê que não é tão fácil assim, a gente vai enfrentar alguns obstáculos no nosso caminho e isso faz com que a gente esfrie. Fica frio aí. É com que a gente se desconecte daquela nossa ideia inicial, daqueles objetivos que a gente tinha dentro do nosso negócio. No marketing de relacionamento é a mesma coisa, a gente começa com uma empolgação, com uma energia lá em cima, a gente enfrenta os primeiros obstáculos e a gente acaba perdendo o ânimo muitas vezes. Por isso que eu falo, desenvolvimento gera envolvimento. A gente usa muito a frase, a brasa longe da fogueira, ela tende a apagar. Então você tem que estar sempre conectado, sempre envolvido nas reuniões, com matérias novas, em livros que você vai ler de acordo com a sua profissão, de acordo com aquilo que você está buscando. Então você se desenvolver dentro da sua área da atuação é fundamental para que você se envolva cada vez mais com a sua atividade. Então se você tem que fazer um treinamento, vai lá, faz, se aprimore, busque mais informações, faça um treinamento diferenciado, vai se desenvolvendo, porque o sucesso é algo que ele vai perseguir aqueles que estão se desenvolvendo. É o tamanho de você, do seu desenvolvimento, é proporcional, diretamente proporcional ao tamanho do seu sucesso. Então guarda isso com você, desenvolvimento gera envolvimento. Então se você está esfriando, se você está ficando desanimado, corre! Vai buscar informação nova, vai ler novos livros, vai estar com pessoas mais capacitadas, faz parte de todos os treinamentos, vá para todos os eventos, que isso vai te gerar de novo um envolvimento. Consequentemente você vai se desenvolver com tudo isso que vai ser transmitido nesses lugares. Tá bom? Forte abraço! Tchau, tchau, tchau!